Olá pessoal que acompanha CO2 Brasil, vamos falar que hoje da Colt 1911 A1 é uma pistola Spring, funciona a mola, tem 328 fps com bolinhas de 12 gramas e 256 fps com bolinha de ponto 20, é uma pistola razoavelmente forte para a categoria dela, ela tem hop-up da Bax, patenteada pela CYBERGAN e muito bacana, vamos, a pistola propriamente dita, vem manualzinho na caixa, vem bolinhas para teste de ponto 20 e vamos pegar a pistola propriamente dita, a 1911 é esse modelo aqui, é feito em metal esse ferrole, muito bem construído, pesadinha inclusive, tá, e o resto do material aqui, ela é plástico ABS de alta durabilidade, resistência, tá, o cão dela, apesar de ter um movimento aqui, ele tem um movimento de verdade, mas ele não tem a funcionalidade, ok, ele não vai disparar se você puxar o cão, tá, a trava do ferrolo ela é funcional, ok, se você puxar aqui ela vai travar, não vai deixar o ferrolo para trás, bom, como é que arma essa pistola, essa pistola você arma da seguinte maneira, você puxa o ferrolo para trás, aí você arma a mola dela, aí ela já está pronta para disparar, ela efetua o disparo, ok, próximo tiro você vai puxar novamente e atirar, ok, é assim que funciona a Colt 1911 A1, ok, é isso aí, está começando no Airsoft, quer uma pistola de boa qualidade, não quer gastar muito, está aqui ela, é a Colt 1911 A1 da Cyberdance distribuída pela Rossi, ok, um grande abraço para vocês aí, e até a próxima!